Música 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 Vira-se, cabe-radia, chupilosa com viva emoção, a vitória de muita alegria, a tua data da fundação. Hoje te cobrimos de flores e cantamos no gozo sem fim. Parabéns, parabéns mil louvores, salve, salve cidade e jardim. Parabéns, parabéns mil louvores, salve, salve cidade e jardim. Música 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 Salve, salve cidade e jardim. Música 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 Música